Uma surpresa nada agradável em pleno feriado. Um apagão nacional deixou várias cidades sem energia a partir das 8h20 desta terça-feira. Há relatos de falta de energia no Distrito Federal e em pelo menos 17 estados dentre eles. Amazonas, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraíba e Tocantins. E aqui em Marabá, para os desavisados, não estavam muito satisfeitos. Exatamente, desde as 8h10 da manhã, todo o núcleo Cidade Nova está um apagão caos total, porque está sem energia e também as operadoras de telefone não estão fazendo nem ligações, sem rede. Apagão total, o núcleo Cidade Nova aqui está um maior transtorno, sinais não estão funcionando, pessoal, até o sistema dos bancos estão fora do ar. O apagão afetou moradores e prejudicou o funcionamento de serviços públicos. Os semáforos ficaram desligados e alguns lojistas que abriram as portas foram afetados. E para quem saiu de casa cedinho, foi até pego de surpresa, ao saber dessa notícia. Apagão? É, está tudo sem energia. Ah, está? Ainda não tinha dado fé disso, não. Você não saiu cedo de casa, então? Foi, não, muito cedo não, mas lá ainda tinha energia. Quando eu saí de casa, tinha energia. Quando você saiu, tinha? Quando eu saí de casa, eu saí de casa às sete e meia. Exato. Ah, foi o horário então, porque agora está tudo sem energia. Hum, foi sim. Você pode ver, ó. Ah, tá, nós estávamos na parada do ônibus, esperando o ônibus para a gente sair para cá. E pega de surpresa, então. Foi. Não sabia. E pega de surpresa também. Foi, pega de surpresa. A movimentação nas ruas neste feriado de terça-feira de adesão do Pará está assim, pacata. Mas não por ser só apenas um feriado. Pelo visto, parece que toda a população foi pega de surpresa. Um apagão em várias localidades da cidade trouxe ainda mais caos e, com certeza, insatisfação daqueles que são clientes da concessionária de energia, que até o momento esperam ao menos uma nota de esclarecimento para saber o que foi que realmente aconteceu. Era para ser mais moderno, mas aí está faltando mais um pouco de trabalho, mais um pouco de atenção, que a empresa não está tendo o tipo de comunicação. Ela tem que comunicar com o povo, que vai faltar energia em vários lugares. Pessoal que tem carne, pessoal que tem frango, tem tomate, tudo na geladeira. Se essa energia chegar só amanhã, não vai perder tudo. E ela não quer pagar o prejuízo do cidadão, como aconteceu comigo lá em casa.